A minha saudação é com a paz do Senhor, abraçou a Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de João e nós vamos ler dois versículos, João capítulo 11, nós vamos ler o versículo 39 e também o versículo 40, capítulo 11 do Evangelho de João e o versículo 39, os que acharam digam eu achei, os que não acharam continuem procurando porque vocês vão achar, versículo 39 do capítulo 11 do Evangelho de João diz-nos assim, disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, versículo 40, disse-lhe Jesus, se creres, verás a glória de Deus, digam comigo, se creres, não, 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 só os vivos, se creres, verás a glória de Deus, tome seu assento, por gentileza, gostaria que os irmãos mantessem, deixassem a sua Bíblia aberta, em um dos capítulos mais conhecidos da mesma, da Bíblia, eu trago essa noite dois versículos que estão inseridos em um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o capítulo 11 do Evangelho de João, eu gostaria de crer essa noite que todos nós que estamos aqui, já ouvimos, já pregamos, já prescrutamos, já exaurimos lições perpassadas nesse capítulo 11, capítulo 11 é o capítulo da ressurreição de Lázaro, o capítulo 11 é o capítulo que prova e que comprova que Jesus tem poder sobre a morte, capítulo 11 é a prova cabal que Jesus tem poder sobre a morte, que Jesus tem poder sobre a morte, não, você não entendeu e eu vou repetir para você entender, o capítulo 11 é a prova definitiva cabal com substanciada que Jesus tem poder sobre a morte, que Jesus tem poder sobre a morte, existem algumas lições que eu gostaria de trazer para apreciação nossa essa noite, a primeira é o relacionamento de Jesus com esta família de Betânia, se nós estudarmos os quatro evangelhos, os três sinóticos e mais o evangelho de João, nós vamos perceber que existia um relacionamento entre Jesus e essa família que morava em uma aldeia chamada aldeia de Betânia, biblicamente Jesus foi a Betânia três vezes, a primeira vez quem registrou foi o evangelista Lucas no capítulo 10, a segunda vez quem registrou foi João no capítulo 11 e a terceira vez quem registrou foi também João no capítulo 12, ou seja no período em que Jesus estiver aqui na terra por três vezes ele foi a Betânia, na primeira vez ele foi com a sua comitiva apostólica, é aquele episódio em que Marta encontra-se afogada em suas muitas tarefas domésticas, é aquele episódio em que Marta corre para um lado e para o outro eu já vi, eu já ouvi, eu já ouvi, muita gente falando mal de Marta, porque Marta está errada, porque Marta é assim, Marta é preocupada, Marta fica aí nervosa, aí eu sempre gosto de ver um outro lado do ser humano, a moeda ela tem dois lados, então vamos olhar a função de Marta em dois momentos, o primeiro momento é o momento da educação, ou seja, quando chega alguém na sua casa, automaticamente você quer dar o melhor para esta pessoa, ora, naquele dia chegou apenas Jesus, deu para entender? Não, você não entendeu, lá naquele dia foi só Jesus e mais os doze apóstolos, então Marta, ela fica atarefada, porque ela antes só fazia comida para três pessoas, para ela, para sua irmã Maria e para o seu irmão Lázaro, agora imagine naquele dia, chega 12 discípulos, mais Jesus, são 13 pessoas, com mais três, são 16 pessoas, aí a Martinha, ela tem que estar preocupada mesmo, porque Jesus chegou, aí tem que colocar mais água no feijão, tem que comprar mais arroz, tem que comprar mais ovos para fritar, tem que comprar sardinha, então ela fica muito, tem que cortar mais tomate, tem que cortar cebola, e ela percebe que sozinha, ela não vai dar conta, e para que os irmãos entendam melhor, nunca antes ela havia chamado Maria, porque para três, ela dá conta, agora para 16, ela precisa de uma ajuda, aí ela está certa, mas olhando o outro lado da moeda, e se tu não deres glória a Deus, espiritualmente, ela está errada, sabe por quê? Porque quando Jesus chega, quando Jesus chega, não, não, você não está entendendo, quando Jesus chega, a prioridade é dele, a prioridade é dele, a prioridade é dele, então Jesus chegou, olha, eu vou falar, eu vou falar, Jesus chegou, então deixa o arroz queimar, deixa o feijão queimar, vá lá para a sala, adorá-lo, deixa a cozinha, porque buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescidas, a segunda vez, que Jesus desce a Betânia, quem registrou foi João, é o capítulo que ora eu li, dos dois versos, é o capítulo da ressurreição, a terceira vez, que Jesus desce a Betânia, quem registrou foi João, no capítulo 12, e aquele capítulo, em que Marta está servindo, Lázaro está ressuscitado ao lado de Jesus, e Maria está aos seus pés, bom, então nós temos três momentos, eu não tenho tempo, e nem capacidade para olhar os três momentos, então dos três, eu vou escolher o segundo momento, que Jesus, quando ele desce pela segunda vez, para ressuscitar, Lázaro, a segunda lição que eu quero deixar, está no versículo 5, do capítulo 11 desse texto, o versículo 5 diz, que Jesus amava, que Jesus amava, que Jesus, se não der glória a Deus, Jesus não vai parar de amar, vamos lá, vamos lá, me ajuda, que Jesus amava, ele amava quem? A Marta, Maria e a Lázaro, ora, quando Jesus diz que ele ama, e quando a Bíblia diz que Jesus ama, irmão, ele ama mesmo, ele amava a família por completo, mas ele amava a individualidade de cada membro daquela família, por exemplo, vamos olhar Lázaro, preste atenção, quantas vezes Lázaro aparece na Bíblia? Três, Lucas 10, João 11 e João 12, quantas vezes Lázaro fala? Nenhuma, prova para mim, um versículo que Lázaro falou, uma respiração, um gesto de Lázaro, não há na Bíblia, nenhum movimento de Lázaro, ele não fala, ele entra na história mudo e sai calado, ele poderia falar muito, por exemplo, se nós quiséssemos saber o que é vida após a morte, quem poderia nos ensinar? Lázaro, nem um seminário ele colocou em Betânia, ele não fala nada, nem um muito obrigado Jesus por ter ressuscitado, ele não fala, só que a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, você não entendeu? Então Jesus ama, aleluia, só que tem um detalhe, olha, se tu não deres glória, que Lázaro, ele não precisava falar, sabe porquê? Porque a sua vida já era um testemunho, não, você não entendeu, vou embora, quando ele passava na frente da padaria, o padeiro dizia assim, ó, ei, lá vai aquele que estava morto, mas Jesus ressuscitou, Lázaro não precisava falar, porque a sua vida ressuscitada já era uma pregação, e todos glorificavam a Deus, não, você não entendeu, e todos glorificavam a Deus, através do milagre que Jesus fizera na vida de Lázaro, então saia do quieto Lázaro, e vamos olhar um outro personagem que Jesus amava aqui, Maria, ei Maria, a Maria é especial, porque a Maria, ela falava, mas ela mais observava, ou seja, quantas vezes Maria aparece na Bíblia? Três, e todas as vezes que Maria aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. No capítulo 10 de Lucas, a Bíblia diz que ela senta-se aos seus pés para ouvir a palavra. No capítulo 11, a Bíblia diz que ela inclina-se e lança-se aos seus pés. No capítulo 12, a Bíblia diz que ela pega um guento e especiarias aromáticas e unge os pés de Jesus, ou seja, ela descobriu que o melhor lugar é os pés de Jesus. Não, você não entendeu, e eu vou profetizar, para você dar glória a Deus, para chegar lá no Japão. Hoje, tem pessoas que acham que é cadeira o melhor lugar, tem pessoas que acham que é o altar o melhor lugar. Não, o melhor lugar ainda é os pés de Jesus. Porque quem vive aos pés de Jesus recebe graça. Quem vive aos pés de Jesus recebe força. Quem vive aos pés de Jesus recebe poder. Quem vive aos pés de Jesus recebe ânimo. Quem vive aos pés de Jesus recebe cura. Não, eu vou ficar falando aqui, eu vou embora só sexta-feira mesmo. Quem vive aos pés de Jesus. Ninguém toca, ninguém fere. Ele está protegido, porque vive aos pés de Jesus. Bom, vamos sair do calado Lázaro, que eu quero pregar sobre Marta hoje. E vamos deixar a mulher que observava, chamado Maria, e vamos olhar a Marta. Ei Marta, a Marta já é diferente. ela aparece três vezes. E todas as vezes que ela aparece, ela aparece falando. Ela fala. E ela fala. Mas fala demais. Fala muito. Mas fala. Mas fala. Mas fala gostoso. Lucas 10, ela não só fala, ela manda. porque ela era a mais velha da casa. E a cultura judaica dava autoridade ao mais velho. Ela falava em nome da família. Quando Jesus está lá, Maria aos seus pés, e ela atarefada na cozinha, ela diz, Senhor, manda a Maria, vir aqui. Ela não é fácil. Quando Jesus demora na visão dela, ela olha para Jesus e diz, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Aí, alguns telogos, telogos, não teólogos, mas alguns telogos, dizem, que ela não fala no capítulo 12. Não fala porque você deixou de analisar o verbo servir no grego. Porque no capítulo 12, a Bíblia diz que Lázaro está ressuscitado, Maria está aos seus pés, e Marta está servindo. O verbo servir no grego, koiné, que é a língua original do Novo Testamento, significa que além de servir, ela dizia assim, está boa a comida, está do gosto, está salgado, ela quer saber. Ela quer tapar de tudo. Está boa, quer mais, então ela fala, 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 mas tem um detalhe, ô glória, se não fosse ela falar tanto, Jesus não se manifestaria como se manifestou. Irmãos, entendam, se tem uma mulher na Bíblia, que ouviu de Jesus segredos, é Marta. Porque Jesus olhou para Marta e disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aleluia! deixa eu profetizar aqui, deixa eu profetizar aqui, levante a sua mão, levante a sua mão até tocar no céu. É através da tua perseverança, de tanto você clamar, de tanto você pedir, é que Deus vai se manifestar de forma especial. Aleluia! Ela clamava, ela falava, e o relacionamento de Jesus com Marta, era muito íntimo, era muito profundo. Sabem por quê? Eu já vou chegar nos versos. É que da primeira vez que ele foi, passados os dias, da primeira ida de Jesus, o seu irmão Lázaro adoece. Eu tive o cuidado de pesquisar a origem da doença de Lázaro, mas falta-nos por menores minúcias, há lacunas em textos. Mas nós chegamos à conclusão de que Lázaro estivesse passando, que nós chamamos ou sofrendo, de uma febre naquele tempo, que era muito comum, chamado febre romana, devido à contaminação da água. Não havia uma higiene. Hoje não há. Imagine naquele tempo. E uma coisa interessante que eu quero dizer aos irmãos, que a doença de Lázaro foi uma doença tão forte, porque se não fora, Marta não mandaria chamar Jesus. Se fosse qualquer doença, se fosse uma doença comum, se fosse algo que ela pudesse resolver, ela não mandaria chamar Jesus. Mas o fato dela chamar Jesus, significa que Lázaro estava muito doente. Muito doente. E ela chama o mensageiro, e diz para o mesmo ir atrás de Jesus. Aonde Jesus está? Ele está curando, está pregando, está multiplicando pães, curando leprosos, ele está fazendo a obra de Deus. Não me pergunte como, mas o mensageiro acha Jesus. E diz para Jesus, olha, eu venho lá de Betânia, o Lázaro está doente, a Marta mandou-lhe chamar. Ora, na minha cabeça, e principalmente na cabeça da irmã Marta, ela pensava que Jesus iria dizer, ou seja, largar tudo, e voltaria com o mensageiro. mas para a surpresa do mensageiro, Jesus disse assim, eu não vou. Dias antes, ele havia comido e se alimentado na casa de Marta. O relacionamento de Jesus com Marta era íntimo, Jesus amava. Mas há uma lição que eu quero deixar aqui essa noite, o fato de Jesus te amar, significa também que ele pode dizer não para você. porque nós criamos uma ideia de um evangelho que eu mando, que eu decreto, que eu afirmo, e que Jesus está aí com medo da minha voz. Não, quem manda é ele, quem decreta é ele, quem faz é ele. Aleluia! Então se ele disse não, não se sinta pequena, e nem pequeno, ele diz não para aqueles que ele ama. Imagine o mensageiro retornando, já preocupado com a reação de Marta, e o mensageiro diz, irmã Marta, ele não vem. Aí Marta tem que dizer para Lázaro, mano, ele não vem. E para piorar o texto, a situação, Lázaro morre. Para piorar, Marta diz, pensa, melhor dizendo, ele virá no velório, não apareceu. Ele virá no cortejo, não apareceu. Mas na hora do sepultamento, ele chega, ele não chegou. Ele não chegou. Essa noite eu vou ensinar a vocês, por que Jesus disse não a Marta. E por que às vezes ele diz não para você. Esse não hoje, você não entende, mas o não hoje significa, algo muito melhor no amanhã. Aleluia! Só que nós temos, eita, eu vou falar, Há uma Marta em nós, que quer na hora, que quer já. Existe uma Marta dentro do Carvalho Júnior, sendo sanguíneo como sou, que não sabe esperar. Há uma Marta dentro de cada um de nós, que se frustra, quando ele diz não, que quando se ora, parece que ele não ouve, parece que ele não vai fazer. O Espírito de Deus me trouxe aqui essa noite, para dizer a todos nós, que nós devemos controlar essa Marta, que está dentro de nós. Se ele disse não agora, é porque ele está preparando uma grande vitória, para te dar amanhã. Só que eu tenho a história de Marta sequenciada, não é isso, pastor Lediel? Só que Marta ouviu o não na hora. Ela não sabia que depois de quatro dias, Jesus iria lá. Ela não sabia que depois de quatro dias, Jesus iria curar, ou ressuscitar. Eu sei. Então eu quero te pegar essa noite, e colocar na situação de Marta. O quê? Ele não veio. Aí prepara o corpo, e velório, e cortejo, e o cadixe, aí o sepultamento. E ele não apareceu. A irmã Marta fica ávida, por aqui com Jesus. Eu servi, eu fiz comida para ele, eu alimentei o colegiado apostólico dele, permita-me ensinar algo sobre cultura judaica. Na nossa cultura, se enterra alguém hoje, a gente lamenta, fica, e se for crente, há uma esperança da ressurreição. Mas na cultura judaica, o luto dura-se sete dias. Há um período de sete dias de choro e de lamento. Sete dias também, é o período que dura a festa do casamento, na cultura judaica, no tempo de Jesus. É por isso que quando falta o vinho, no capítulo 2 de João, a família fica preocupada. Por quê? Porque o casal tem que se preparar, para sete dias de festa. E se faltar o vinho, no quarto, no terceiro, duas coisas acontecem. Primeiro, o casal tem que pagar uma taxa alta para os sacerdotes. Segundo, todos falariam mal daquela família. Só que Jesus chega justamente na hora, em que o casal está preocupado. Chama a Maria, chama a Maria, a mãe dele, e diz, ei, acabou o vinho. Aí a mãe diz, Jesus, espera aí, calma aí, olha quem está na festa aí, olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou aí. Só que o luto judaico dura, escute, sete. Eu preciso explicar isso com calma, para que os irmãos entendam. Isso é cultura judaica. Aí você diz, não, não precisamos saber. Precisamos, porque a Bíblia foi escrita em torno da cultura judaica. Se nós não conhecemos cultura judaica, nós não vamos conhecer a Bíblia. Tem um detalhe, na cultura judaica, isso é para os judeus, no tempo de Jesus, a ideia em que a alma sai do corpo, é só no terceiro dia. Isso é cultura. Então, quando se enterra alguém aqui, passa um, dois, três, aí no terceiro dia, é que o judeu imagina que a alma, e que o espírito sai do corpo. Isso é cultura judaica. E só para que os irmãos entendam melhor, na cultura judaica, para provar que alguém está morto de verdade, tem que dar a ele três dias. percebam que Jesus ressuscita no terceiro dia. No caso de Lázaro, Jesus dá mais um dia. Ele chega no quarto dia. agora, por que que ele chega no quarto dia? Porque o quarto dia, na visão do judeu, não há expectativa mais para nada. Acabou. Falência total. só que passa um, dois, três, no quarto dia, Jesus para a sua atividade ministerial, reúne o colégio apostólico e diz, eu quero ir lá em Betânia. Eu quero ir lá em Betânia. Não vai dar glória a Deus, aí não vai chegar em Betânia, meu irmão. Eu quero ir lá em Betânia. Eu quero ir lá e... Aí o Tomé... Eita, ainda vou pregar sobre o Tomé. Eu estou anos pregando e não consigo pregar sobre o Tomé. Ainda vou pregar sobre o Tomé. Aí o Tomé, o incrédulo, foi o único que se manifestou com coragem. porque quando Jesus sai da segunda, a primeira vez de Betânia, ele foi acusado, ou seja, se o senhor aparecer aqui, nós vamos lhe matar. Aí o Tomé disse assim, ei, ele vai ter que descer para Betânia, então vamos junto, porque ele vai morrer e todos nós vamos morrer com ele. Ele é incrédulo, mas ele é amigo. Ele é incrédulo, mas ele é corajoso. E Jesus então parte para Betânia. Aí eu vou chegar aonde eu li. O texto diz que Jesus nem entra na aldeia. Alguém diz assim, Marta, olha ali, Jesus está vindo ali, Marta. Se você não der glória a Deus no que eu vou falar, Jesus nunca vai te deixar decepcionado e envergonhado. Romal Anderias, Chorianda, levante a mão, tem só quem trouxe glória essa noite aqui. Arai, Dorianda, Araia. Eu vou falar e você dá um glória a Deus aí, crente. Ele não vai te deixar envergonhado, ele não vai te deixar decepcionado, ele não vai te deixar envergonhado. Aleluia. Ele está provando. Eu gostei desse último Aleluia aí. Ele está provando Marta. Marta, ele chegou, o texto diz que ela encontra Jesus fora da aldeia. ficava de Jerusalém de nove a doze quilômetros ao sul. E ela chega com Jesus. Olha, irmão, vocês sabem que no tempo de Jesus, mulher não falava, não pegava nem os casais andavam de mão dada, de mãos dadas. Vocês sabem que na cultura patriarcal, o homem vai na frente e a mulher vai atrás. Eu já vi gente falando da mulher de Ló, ela está errada, ela está errada porque ela está atrás. Ei, ela não está nada errada. A cultura patriarcal não permitia que a mulher andasse do lado do patriarca. O homem ia na frente e a mulher vai atrás. Ela só estava errada porque ela nunca tirou Sodoma e Gomorra do seu coração. Mas vindo atrás, não tem problema nenhum, porque é cultura patriarcal. No tempo de Jesus, a mulher não chega pela frente. Ela tem que vir por trás. Lembram-se da mulher cirufenícia? Lembra da mulher Tiricidon, da capital da moda e da cultura? Ela vem por trás. Só que mata, meu irmão. Ela não vai por trás coisa nenhuma. Jesus está indo para a aldeia, que ela praticamente é a dona da aldeia. Ela encara Jesus. Ela nem beija Jesus. Não tem ósculo santo, não tem xalom, não tem a paz do Senhor, não tem a paz, não tem a paz de Cristo. não tem paz, nada. Ela levanta o dedinho mágico dela e ela está há quatro dias ensaiando o que ela vai falar. Ei, se tu não entender isso, irmão, nem janto mais hoje. Ela olha para Jesus e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, e ela cria, se Jesus viesse, ela cria. mas, e é esse mais que nos atrapalha, nós temos que tirar esse mais da nossa vida hoje. Se tu estivesse aqui, mas, meu irmão está morto, ele morreu, não adianta, e ela ainda diz assim, hoje é o quarto dia. Aleluia. Mas Jesus olha para ela e diz assim, Marta, eu sou. Era para você ter dado um glória a Deus aí, bem gostoso. Reais, shuriamandaraia. Eu sou. Deixa-me olhar o eu sou numa língua original, não quero confundi-los. Mas é só para abrir um leque, para nós entendermos, por que Jesus disse isso. Quando Jesus disse assim, Marta, eu sou, o eu sou, no hebraico, é anoí axé. Quando Jesus diz, eu sou, a nossa mente, rapidamente vai, para o Velho Testamento, e chega lá no capítulo 3 de Êxodo, lembram? aonde Moisés está recebendo a chamada para libertar Israel do cativeiro. E o Moisés ouve as orientações de Deus, através da sarça, que no hebraico chama-se de flashnella. aí Deus fala através da sarça, olha, liberte o meu povo, que está cativo, e aquela coisa toda que os irmãos sabem. Moisés se sente tão pequeno, e ele olha para Deus e diz, mas em nome de quem eu vou? Eu não tenho uma credencial, eu não tenho uma carta, eu não tenho uma convenção que me apoie, não tenho uma igreja, eu vou em nome de quem? Aí Deus diz, olha, vai lá e diga, o eu sou, te enviou a vós. Não, era para você, olha, você acha que isso é fácil? É dois anos estudando, só para você ter uma ideia. O eu sou, te enviou. Ora, se o eu sou de Jesus para Marta, é Anoia, Xé no hebraico, o eu sou, te enviou a vós, é uma repetição, Anoia, Xé, Anoia, é dois eu sou. E o que significa, Anoia, Xé, para o português? Deus olha para Moisés e diz, Moisés, eu sou, tudo aquilo, que tu desejas, que eu seja, que eu seja, que eu seja. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou profetizar, e era para você, já estar com a sua mão, lá no céu, pela fé. Levanta essa mão, a altura que você puder, porque Deus está dizendo para nós esta noite, que Ele será tudo aquilo que tu desejas que Ele seja. Te prepare, porque Deus vai fazer uma obra especial na tua casa. Te prepara, porque o eu sou vai abrir a porta. Te prepara, porque o eu sou vai botar o diabo para correr. Te prepara, porque o eu sou vai te dar vida. Te prepara, porque o eu sou vai te dar saúde. Este será o ano em que Deus será tudo aquilo que tu desejas que Ele seja. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ei, levante a mão, eu goi, ai, porque levanta a mão, levanta a mão para Jesus aí, meu irmão. Recebe o que eu estou recebendo da parte de Deus aí, vai e pega. Coloca essa mão gida no ombro do teu irmão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tu consegues transmitir para o teu irmão o que tu estás recebendo. Enquanto tu adoras a Deus aqui, o eu sou está trabalhando lá na tua casa. Enquanto tu adoras a Deus aqui, o eu sou está trabalhando na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. E eu vou profetizar mais, e é para você entender. Essa semana, o eu sou vai entrar em ação, de forma especial. De forma grande. De forma... Eu quero dar glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E não me andarai caindo. Aleluia, aleluia. Recebe vida essa noite. Deixa o eu sou te curar agora, vai. Se você pode, coloca a tua mão no local da tua enfermidade aí, coloca. Se você não pode, coloca a tua mão em cima do teu coração agora. O eu sou vai entrar em ação. O Jeová Rafa, ele cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O eu sou é completo. O eu sou é completo. Não há falhas no eu sou. Não há lacunas no eu sou. Não há brechas no eu sou. Ele é e pronto. Aleluia. Mas, permita-me terminar esse, essa nossa conversa. Volte para Jesus e Marta. Isto está acontecendo fora da aldeia. Jesus disse assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ele acrescenta, ele diz, quem crê em mim. Ainda que. Ainda que. Aí a gente vai, nós vamos entender agora, por que Jesus disse não a Marta. Bom, antes de Lázaro morrer, o mensageiro foi e chamou Jesus. Ele disse não. Imagine se o mensageiro tivesse vindo, perdão, Jesus tivesse vindo com o mensageiro. Lázaro está doente. E Jesus se manifestasse assim, calma Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas não tem ninguém para ressuscitar. Como ele vai se apresentar com a ressurreição e a vida, se não há ninguém para ressuscitar? Só que essa Marta que está em nós, quer que ele cure. E o Jesus que quer nos ensinar, quer ressuscitar. Queremos algo pequeno, e ele quer dar algo grande. Eu vou profetizar, e se você aceitar esta profecia, você vai viver bem. Não questione o não de Jesus, porque você quer que ele cure, mas ele quer ressuscitar. E se você esperar, mais alguns dias, ele irá fazer o milagre, e extraordinário. E se você tiver mais um pouco de paciência, se você suportar, mais alguns dias, assim diz o Senhor, essa noite em Blumenau, se tu esperares, mais alguns dias, mesmo que esteja morto, ele fará o milagre, extraordinário. Então, o próprio Jesus, pastor Lidiel, ele deixou Lázaro morrer, justamente, para se manifestar poderoso, grande, porque morte, depois do terceiro dia, na cultura judaica, não tem mais jeito, não tem mais solução, e o nosso Jesus, ele é especialista nisso. Não, não entenderam, eu vou pregar só para vocês. Quando dizem não, aí ele diz sim. Quando a porta fecha, aí ele abre outra melhor. Você não está entendendo? Ele é especialista. Ele gosta que o negócio fique trancado. Ele gosta que o negócio fique arretado, e o trem fique pesado. Aí, eu estou sentindo uma graça. Ele quer ressuscitar. Ele quer entrar em Betânia, grande, forte, poderoso. mas ele dá mais um dia. Aí, para não cansá-los, vou terminando. Vou chegar nos versos. Sua ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus disse assim, calma Martinha, teu irmão vai ressuscitar. A Marta, eu acho que ela, Eteblu, Eteblu, eu acho que a Marta fez Eteblu. Seminário aqui da igreja. Sabe por quê? Porque ela diz assim, Jesus disse assim, o teu irmão vai ressuscitar. Aí Marta diz, eu sei, que no último dia, escatologia era com ela, ela conhecia escatologia. Ela tinha a ideia da ressurreição no último dia. Só que, quando ela diz, no último dia, está claro que ela pensava que Jesus chegou ali só para consolar ela. Vem cá, Martinha, não deu para vir, olha, minha agenda está lotada, se eu não prego, a convenção me expuxa, fecha a porta, eu sei muito bem o que é isso. Se eu não vou na igreja, o pastor pega o microfone, então não tem como. Ela não acreditava que Jesus foi para ressuscitar. Ela acreditava que Jesus foi fazer aquela formalidade, ou não deu, mas estou aqui, trouxe até os discípulos aí, vai lá para a cozinha, faz uma comida para nós, aquela coisa toda. E vou provar mais, que ela não acreditava. Justamente o verso que eu li, o 39. Não, mas ele, ele vai ressuscitar no último dia, Jesus disse, não, espera aí, aonde vocês colocaram? Está pensando que ele não vai entrar em ação, está pensando que ele foi só consolar a Marta? Não. Quando ele diz assim, vocês puseram aonde? Novamente, a irmã Marta pula e diz, espera aí, espera, calma, já cheira mal, e já é de quatro dias. permitam-me explicar isso. Alguém prega dizendo que o fedor saía do cemitério com cheiro horrível. Não, é verdade. Quando Marta diz, já cheira mal, e já é de quatro dias, porque na cultura judaica, as mulheres têm uma função depois que enterra alguém, no terceiro dia, elas deveriam voltar ao sepulcro, limpar o corpo, perfumar o corpo, isto é cultura. Hoje, isto é violação de cadáver, de sepulcro, mas era muito comum, vamos voltar a nossa mente para as mulheres que foram no domingo de manhã no sepulcro. Lembram? Elas foram perfumar o corpo de Jesus porque era cultura, isso. Só que o problema é que elas esqueceram que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, prova que a cultura às vezes é maior do que a palavra e a promessa no mundo judaico. Marta, ela reuniu no terceiro dia, Maria, outras mulheres de Betânia e foram lá, viram como o corpo estava. O fedor, jogaram mais especiarias, apertaram mais as faixas, colocaram a pedra novamente. Quando ela diz, já cheira mal e já é de quatro dias, é porque Marta está dizendo, ei, Jesus, ontem eu estive aí dentro, eu fosse o senhor não entrava. Eu vi com os meus próprios olhos como ele está. Só que Jesus é Jesus. Aí ele diz assim, ah é, tu vistes ontem, aí Jesus disse, mas se tu creres, verás. sabe que eu quero terminar essa nossa conversa gostosa essa noite? Um confronto da visão de ontem de Marta para a visão de hoje. Se nós acreditarmos a fé, ela é o elemento que muda a nossa visão. Qual a visão de Marta ontem? Lázaro em decomposição, qual é a visão que Jesus quer que Marta tenha hoje? Lázaro vivo e ressuscitado. E qual é o elemento que muda essa visão? A fé. Quando eu tenho fé, eu acredito. Quando eu tenho fé, pode estar cheirando mal, não entenderam? Quando eu tenho fé, alguém pode dizer, acabou, mas a minha fé, ela traz de volta. olhe para mim que eu não estou aqui como um pregador simplesmente teólogo, mas eu estou aqui como profeta essa noite. Deus vai mudar a tua visão de ontem, de derrota, para uma grande visão de vitória esta noite. Talvez, eu estou sentindo Deus aqui. Ah, não pode falar linguistiano, eu falo. Eu falo, porque primeiro sou eu que estou falando. Estou alegre. Sabe por que eu estou alegre? Porque ontem tu viu tua família destruída, mas Jesus está dizendo, se tu creres hoje, tu verás a tua família restaurada. Você não entendeu? Eu vou profetizar. Sabe aquela visão de um filho morto espiritualmente? Foi ontem. Se tu creres hoje, se tu creres hoje, se tu creres hoje. Esse choque de visão. Jesus não diz assim, se tu sentires, se tu ouvires, o que ele diz, se tu veres, se tu creres, verás. ele não diz, olha, você vai ouvir ou vai sentir. Ele disse, você vai ver, porque a visão diz um sábio, que é a porta de entrada para o nosso corpo, tudo o que eu vejo, eu desejo, tudo o que eu vejo, o meu subconsciente bate uma foto, aleluia, e quando eu vejo o negativo, é por isso que a Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, aleluia, tem gente vendo derrota, é por isso que anda e diz, oh vida, oh azar, tem gente que olha a família e diz, não tem mais jeito, e satanás por trás ainda infiltra, e vai motivando você não crer, mas nós estamos aqui para guerrear com você Marta, aquela visão de destruição de ontem, o teu irmão Marta, eu sei como é que ele está, mas se tu creres hoje, se tu creres hoje, se tu creres hoje, eu vou ficar, tem gente que não deu um glória a Deus aqui, dá um microfone para ele para ele dar um glória a Deus, se tu creres hoje, se tu creres hoje, se tu creres hoje, eu vou ficar aqui até você crer, se tu creres hoje, se tu creres hoje, se tu creres hoje, se tu creres hoje, não, você não está entendendo ainda, se tu creres hoje, se tu creres, eu vou ficar profetizando, até você explodir isso aqui de glória a Deus, esta é a noite que Deus vai tirar da morte e vai devolver para você aquilo que a morte levou, há um sábio que eu gosto muito dele chamado Antono Frim, é um dos melhores filósofos do século 20, eu termino, ele dizia em um dos seus livros que aonde chegar a minha visão chegarão os meus pés, os meus pés não chegam antes da minha visão, primeiro é a minha visão que leva os meus pés, a minha visão leva os meus pés, se não der glória a Deus eu vou chegar naquela parede lá, a minha visão leva os meus pés, a minha visão leva os meus pés, Deus disse isso Abraão, Abraão, a terra que tu vês, vês, eu te darei, já analisaram o verbo dar, naquele texto no hebraico, é pisar, então mude a ideia, a terra que tu vês, tu vais pisar, a terra que tu vês, tu vais pisar, a terra que tu vês, tu vais pisar, aleluia, então comece a ver a tua família restaurada, comece a ver teu filho, eu sou profeta essa noite aqui, comece a ver Deus trabalhando de forma extraordinária, ei, não deixa que a filosofia de Marta enclausure no seu coração dizendo já cheira mal e não tem mais jeito, não tem quando ele não chega, mas agora ele chegou para fazer o milagre, pega na mão do teu irmão, deixa eu ver qual é o grau de relacionamento que você tem com seu irmão aí, pega na mão dele e aperta a mão dele até ele falar meu Deus aperta aperta diga Deus diga vai mudar a tua visão aquela visão de derrota de ontem não será de hoje aquela visão de destruição de ontem não será de hoje a fé vai mudar 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 terminando em um minuto sejam sinceros humanamente não seria fácil para Marta, seria? ela viu ontem como é que estava e hoje Jesus disse assim parece que Jesus está exigindo algo grande, não? normal, aí Jesus disse assim pai te agradeço porque sempre me ouves a pedra já estava removida em dois dias a pedra foi removida, no terceiro dia com Marta e agora Jesus pede para remover aí Jesus disse assim Lázaro vem eu estou lidando com uma idade de maturidade melhor idade é a idade da experiência como pregador hoje à noite aqui mas eu gostaria de usar a nossa fé você não precisa de muito se ela for como um grão de mostarda já fará algo extraordinário fecha os teus olhos pense no Lázaro que você quer que Deus tire da morte espiritual hoje porque nós temos alguns Lázaros na nossa família estão mortos e vamos terminar essa mensagem usando a nossa fé abaixe sua cabeça feche os teus olhos pense no Lázaro que você poderá dizer pastor Carvalho Júnior ele já cheira mal está no mundo está nas drogas na prostituição está afastado da igreja saiu da igreja está totalmente enfaixado e parece que não há mais jeito Deus vai te dar autoridade essa noite aqui para você chamar o nome dele aleluia porque você serve a Deus há anos há anos e ele não vai te deixar envergonhado nós vamos entrar no mundo espiritual e vamos orar mas em nome de Jesus só os que acreditam pela fé chame esse nome pela fé diga a Deus vá onde o Antônio está a Maria o Pedro e nós vamos profetizar pastor Lediel que essas pessoas entrarão por aquelas portas e vão aceitar vão se reconciliar vão voltar para a igreja aleluia sabe por que Marta porque Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite este Lázaro não vai viver nas sombras nem na morte Deus vai tirar ele Deus vai tirar através da tua oração da tua fé da tua persistência homem mulher da tua comunhão com Deus aleluia pastor Carvalho mas ele está enfaixado deixa com Jesus faz a tua parte creia creia e a partir de hoje nunca mais diga que não tem mais jeito não diga tem sim tem jeito Jesus vai trazê-lo Jesus vai salvá-lo Jesus vai trazê-lo Jesus vai salvá-lo Satanás vai tirar a mão dele vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui Satanás vai tirar a mão dele Satanás vai tirar a mão dele ele nasceu para ir para o céu com você lembra desse nome que você está chamando aí eu vou terminar lá vem quem de repente na entrada do túmulo aparece Lázaro andando com dificuldades eu não fui lá não conheço mas o texto me diz que ele vem andando todo enfaixado não é isso e Jesus diz o que desataio e deixaio e era fácil o morto no tempo de Jesus era enterrado igual uma múmia ou numa mortalha ou em lençóis e Jesus disse assim desataio tira aí as faixas do rosto deixa a Marta ver como ele está hoje tu não está entendendo eu vou pregar tudo de novo tu ainda não entendeu tira aí foram tirando o olho já estava vazado ontem mas quando tiraram estava perfeito o nariz estava comido ontem mas agora está perfeito vou embora os lábios estavam comidos ontem mas agora está perfeito aleluia mostra como ele está hoje Deus vai dar de volta você crê nisso fica de pé dando glória a Deus aí deixa eu ver fica de pé dando glória a Deus aí ah Lázaro vida vai entrar na sua família coloque a sua mão no ombro de alguém eu estou sentindo uma graça de Deus aqui olha que coisa linda coloque a tua mão no ombro de alguém aí quem trouxe glória quem trouxe quem trouxe aleluia para esse culto aqui eu estou vendo muita gente chorando chora mesmo porque essas serão as últimas lágrimas que tu estás derramando o tempo de cantar se aproxima o tempo de cantar se aproxima o tempo de cantar se aproxima eu quero pedir a todos os salvos essa noite comece a orar pelo teu irmão aí ore por ele ore por ele e ore por ela deixa Deus te usar agora vai ora ora abre essa boquinha santa vai vai orando diga Deus faça uma obra na família do meu irmão traga os Lázaros que estão mortos orai chorando orai mesmo que seja o quarto dia para ti não importa tu és a ressurreição e a vida tu és a ressurreição e a vida tu és a ressurreição e a vida ora igreja ora 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 Deus vai tirar as faixas Deus vai tirar as faixas deixa Deus te usar Marta Marta tenha paciência o melhor de Deus ainda tu verás oramai Doriá eu estou sentindo a presença ah eu gostaria que você sentisse o que eu estou sentindo eu gostaria que você sentisse o que eu estou sentindo Deus Deus está trazendo vida Deus está trazendo vida Deus está trazendo vida ah o diabo matou Deus da vida a morte levou Deus da vida enfaixar o Deus da vida Deus tira Deus tira Ele é a vida oh bendito é o Senhor continua com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo continua dando vitória ao pastor Niltinho aonde ele está com a comitiva que o acompanha continua dando vitória aos teus servos em Blumenau Santa Catarina no Brasil e no mundo oh aleluia oh aleluia dá um abraço aí dá um abraço em um em dois em três em quatro e diga hoje é noite de ressurreição mas dá um abraço gostoso não abraço gostoso crente não abraço só um abraço dois abraço três abraço quatro abraço cinco abraço seis aleluia hoje é noite de ressurreição e não há problemas de ressurreição a 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 Legenda Adriana Zanotto